Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não, que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, que agora vai sobrar então O que safadão, o que safadão Um pedacinho pra cada esquema É só um pedacinho pra cada esquema Mas só dá problema Não, não, mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebolar duvido que você não desespera